Camarão gratinado ao molho de queijos é a nossa receitinha de hoje. Olhem só que delícia! Esse molho fica sensacional, você precisa fazer. Comecei temperando o camarão com sal, pimenta do reino, páprica doce e um fiozinho de óleo. Na panela com manteiga e azeite, eu selei os camarões aos poucos e reservei. Na mesma panela eu coloquei uma colher de sopa de manteiga e os temperinhos que estarão descritos na legenda. Acrescentei uma colher de sopa de farinha de trigo e deixei essa farinha de trigo fritar bem. Depois fui acrescentando 500 ml de leite aos poucos e deixei cozinhar por 10 minutos no fogo baixo. Temperei com noz moscada, pimenta do reino e um pouquinho de sal. Misturei bem até que chegasse no ponto desejado, eu não queria que ele ficasse muito ralo nem muito grosso. Para finalizar o molho eu acrescentei duas colheres de sopa de requeijão cremoso, misturei bem para incorporar e ralei um pouquinho de queijo gruyé que vocês encontram facilmente em qualquer supermercado e queijo parmesão, deem preferência ao queijo parmesão fresco, tá? Esperei os queijos derreterem e esse é o ponto final, bem cremoso. Acrescentei os camarões, misturei para incorporar. E por último eu coloquei cebolinha picada no molho, é opcional, mas ficou delicioso. Passei para o refratário que eu queria servir, coloquei queijo mozzarela ralado por cima e levei ao forno até gratinar. Finalizei com salsinha picada e esse foi o resultado. Já salvem o vídeo para fazer depois, garanto que vão gostar.